No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Queria cumprimentar também os ouvintes desta grande rede de rádio que transmite esse programa. Me coloco à sua disposição, agradecendo muito o convite. Nós é que agradecemos, ministro. Na pauta do programa de hoje, a relação entre o governo federal e a sociedade, que inclui o acordo recente com centrais sindicais e empresários para garantir a melhoria das condições de trabalho nas grandes obras de construção civil em andamento no Brasil. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, já está na linha a Rádio Gazeta 1260M de Maceió, onde está em Alagoas, né? Rogério Costa. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Bom dia a todos da rede. Ministro, já há um canal de discussão aberto entre a sociedade e o governo quanto, por exemplo, as propostas para uma reformulação da Previdência Social. Hoje, cada vez mais, pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro, significa uma tendência de que o país tenha cada vez mais contribuintes que se beneficia do INSS. Essa mesa de diálogo permanente que existe, é um meio para essa interação, ministro? Sem dúvida nenhuma, meu caro Rogério. Queria aproveitar para cumprimentar os ouvintes da Rádio Gazeta e do nosso querido Estado de Alagoas. Já foi uma diretiva do presidente Lula e também uma diretiva mantida pela presidenta Dilma a necessidade de o governo sempre dialogar com a sociedade e chamar a sociedade para discutir aqueles pontos de política que interferem na vida do cidadão. Foi nesse sentido que, já no governo anterior, nós mantivemos uma mesa de negociação com as centrais sindicais e com as entidades de aposentados para discutir a questão da Previdência. É claro que é uma discussão complexa. Ainda ontem nós retomamos esta mesa com as centrais sindicais discutindo um fator importante que é a desoneração da Folha e estamos agora, para a semana que vem, voltando a discutir com o Ministério da Previdência, através do ministro Garibaldi Alves e também com os outros ministérios envolvidos, há uma política que nós estamos chamando de uma política de valorização do aposentado. O que nos interessa nesse momento? Considerar um conjunto de políticas que possam melhorar a vida do aposentado, diminuir os seus custos, melhorar a sua qualidade de vida na saúde, na questão do lazer, na questão da cultura e também, evidentemente, na questão salarial. Ao mesmo tempo, no dia 2 de junho, nós voltamos a reunir com as centrais para discutir a famosa questão do fator previdenciário. Então, todos os aspectos que envolvem a política da Previdência, e o faremos sempre com responsabilidade, porque como você mesmo bem salientou, é fundamental que a Previdência tenha sustentabilidade, nós seguiremos discutindo para procurar aperfeiçoar a Previdência. Só queria, para concluir essa minha resposta, lembrar o quanto, na área da Previdência, nós avançamos bem do ponto de vista do atendimento. Eu acho que o público que me ouve deve lembrar daquelas filas terríveis das madrugadas que penalizavam os contribuintes, penalizavam aqueles que precisavam da Previdência. Hoje, como todos sabem, houve uma grande evolução, as filas desapareceram, nós temos um atendimento que, ainda com deficiência, melhorou muito, e assim nós seguiremos trabalhando nessa perspectiva, sempre de beneficiar o contribuinte, o cidadão brasileiro. Rogério Costa, você tem outra pergunta? Sim. Ministro, como os gastos com o cartão corporativo do gabinete da Presidência da República podem ser monitorados pela sociedade? Esses gastos, eles são sigilosos hoje? Existe ou não um aumento de despesas com esses gastos atualmente? Olha, aí houve uma informação muito equivocada, e foi muito importante a tua pergunta, Rogério, para que eu possa esclarecer. Os gastos com o cartão corporativo do governo federal, com exceção dos gastos reservados à Presidente da República, são todos dados à transparência, estão todos sob fiscalização da sociedade. Os únicos cartões que não estão submetidos a esse processo são os cartões que dizem respeito à vida pessoal da Presidência por uma questão única e exclusivamente de segurança. É importante que fiquem reservados os locais onde se come, por exemplo, o alimento para a Presidente da República, por uma questão de segurança. Isso acontece em qualquer país. E, na verdade, não houve um aumento de gastos da Presidenta Dilma, pelo contrário, houve uma redução. O que aconteceu com aquela notícia que dizia que houve um grande aumento? É porque houve um período, no final do governo passado, em que a Presidenta Dilma estava da Granja do Torto. Então, você tinha dois presidentes, a rigor, o Presidente Lula, que ainda estava no governo, e a Presidenta Dilma, que já estava no torto. E depois, também, toda a questão da cerimônia da posse e os gastos ali envolvidos. Então, foi isso que deu uma primeira impressão de que havia um grande gasto. Eu posso te assegurar que, desse ponto de vista, a Presidenta Dilma é extremamente cuidadosa, zelosa e extremamente vigilante com todo o governo do ponto de vista de coibir qualquer tipo de gasto que não seja adequado. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori, estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa, que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Lembrando às emissoras de rádio que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a São Paulo, capital, a rádio capital AM de São Paulo, onde está Luiz Carlos Ramos. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Gostaria de informar que essa participação do ministro vai entrar no ar no programa Ili Correia, que é o programa maior audiência em São Paulo, e que o ministro conhece muito bem. Antes de fazer a pergunta, gostaria de agradecer ao ministro pelo apoio que ele tem dado ao rádio, como grande companheiro do cidadão que é o rádio, e respeitando esse papel do rádio, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma Rousseff. Ministro, a minha pergunta é a respeito das obras, né? As obras, o emprego, essa relação. Afinal de contas, nós temos muitas obras públicas em andamento no país, outras sendo prometidas, além também de obras de edifícios nas grandes cidades, nas pequenas cidades, por parte das empresas privadas. O senhor acredita que seja possível ter um equilíbrio no sentido de ampliar ainda mais a criação de empregos e, com isso, combater a miséria? Bom dia, Luiz Carlos. Quero saudar também o nosso querido Ili Correia, ouvinte da Rádio Capital. Eu estou muito feliz hoje, Luiz Carlos, porque meu Palmeiras ontem ganhou do Curitiba e recuperou a dignidade. E vamos lá. Olha, a tua pergunta é muito importante, porque nós retomamos uma coisa muito importante no tempo do governo do presidente Lula, que é o grande investimento público. O Brasil, há muito tempo, não fazia investimento em infraestrutura. E com o governo do presidente Lula, com o advento do PAC, o país pode ver a grande movimentação que nós estamos tendo hoje de obras de infraestrutura, porque elas são condicionantes para que o país continue a crescer. O PAC-1 já realizou um número, e já está realizando ainda, um número significativo de obras. E o PAC-2 prevê um investimento ainda maior, seja na construção pesada, no caso de hidrelétricas, de continuidade de ferrovias como a transnordestina, seja no grande programa Minha Casa Minha Vida. É claro que, nesse ano, foi necessário o que nós chamamos de um freio de arrumação. Tínhamos que fazer um corte no orçamento, já que, em 2009, em função da crise mundial, corretamente, o presidente Lula orientou um grande programa de investimento, um grande programa de financiamento dos bancos estatais para as empresas, e um corte, inclusive, em impostos, reduções importantes de impostos, para que a economia não parasse. Esse ano é um ano em que o investimento é um pouco menor, mas não significa de maneira alguma paralisação, tanto que as grandes obras estão continuando, Belo Monte deve começar já a partir do mês de julho, e, assim, esse grande programa de geração de emprego, se Deus quiser, continuará ao longo dos próximos quatro anos. Luiz Carlos? Eu tenho mais uma pergunta. Pois não. O ministro é da região metropolitana de São Paulo, conhece muito bem. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, com 21 milhões de habitantes, e é claro que ela recebe pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e, apesar de uma certa evolução por parte do poder aquisitivo, das classes C e D, a gente ainda verifica, nas ruas de São Paulo, algumas pessoas morando nas calçadas e tudo. Eu gostaria de saber, se da parte do governo federal, talvez em parceria com o governo estadual e com o governo municipal de São Paulo, talvez seja possível evitar, no futuro, algo desse tipo. essa paisagem, infelizmente triste, que a gente vê em plena Avenida Paulista. Você tem razão, Luiz Carlos, eu acho que tem uma coisa que não pode deixar de nos atingir, é essa paisagem dura que a gente observa, sobretudo nas grandes cidades brasileiras. Aqui em Brasília, também na rodoviária, os meninos cheiram do cola, ali embaixo dos viadutos. E essa é uma realidade que nós temos que enfrentar, e há de nós o dia que essa realidade deixar de nos indignar. Aí sim, a nossa indiferença será um grande crime. Por isso é que a presidenta Dilma, Luiz, está lançando esse programa a partir do mês que vem, do combate à miséria. A nossa ideia é justamente buscar esses 16 milhões, e olha que número alto ainda, 16 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da miséria para fazer um programa dirigido para essa população. Nesse sentido, nós temos de fato uma política muito especial dirigida para os catadores de material reciclável, que hoje já se organizam em todo o Brasil, e já evoluíram muito, e eles mostraram, Luiz, o quanto o ser humano reage quando se dá a eles um mínimo de condições. O fato do BNDES, por exemplo, começar a financiar as cooperativas de catadores propiciou que esses companheiros passassem a se organizar em cooperativas, adquirindo equipamentos, adquirindo carrinhos elétricos para começar a fazer de maneira mais adequada o seu trabalho. E o morador de rua, particularmente, que é um ser humano que está envolvido numa condição especial, porque o morador de rua não é apenas a pessoa empobrecida, é em geral a pessoa que passou também por conflitos familiares, por problemas ligados ao tóxico, ao álcool, a outro tipo de abalo mental, muitas vezes, ele será objeto de uma política especial nossa de acolhimento, de tentativa de recuperação. É claro que é muito difícil a gente dizer que nós vamos conseguir resgatar todas essas pessoas, mas eu te asseguro que estará sendo feito um esforço muito especial com um apoio importante das entidades sociais, particularmente as entidades religiosas, para que em casas de acolhimento e de recuperação a gente possa de fato dar uma oportunidade para esses cidadãos de retomarem a sua plena vida, retornarem o convívio familiar ou pelo menos terem um posto de trabalho e viver com dignidade. Ministro, falando no Brasil sem miséria, o programa que a presidenta vai lançar, já tem uma data para isso? O senhor disse semana que vem, já está fechado uma data? Não, não, eu falei o mês que vem, Kátia, porque é o seguinte, a presidenta Dilma corretamente decidiu junto com a ministra Tereza realizar um processo, Kátia, de consulta à sociedade. A partir da semana próxima agora, nós vamos começar a reunir os principais movimentos sociais, as principais entidades sindicais, as entidades de igreja, as entidades de organizações não governamentais do país para discutir com eles, apresentar esse projeto, porque essas entidades serão envolvidas nesse programa. Então, é fundamental que elas possam também dar a sua ideia, fazer a sua crítica, as suas sugestões, para que o programa seja o mais efetivo possível. Até porque essas entidades, né, ministro, sempre é que assumiram essa tarefa, né, de cuidar dessas pessoas mais carentes. Eu sempre digo, Kátia, que se você olhar pelo país, os orfanatos, os asilos para idosos, as casas de acolhida dos moradores de rua, das quais, do assunto que o Luiz Carlos abordou agora, em geral, quem está nesse trabalho são entidades sociais e religiosas, porque, na verdade, é preciso uma vocação especial para isso. Por isso que o governo respeita muito essas entidades, mantém convênios com elas, quer, nós estamos estudando, inclusive, uma reformulação legal, estabelecendo um novo marco legal para facilitar a relação com essas entidades, porque isso é cidadania, e um governo não pode dirigir sozinho um país, ele precisa da participação. Está certo, ministro. Este é o programa Bom Dia, Ministro, eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, vai transmitir a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no final de semana em horários alternativos. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio UFMG Educativa, 104,5 FM de Belo Horizonte. A pergunta é de Rafael Lopes. Bom dia, Rafael. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. A presidente Dilma Rousseff publicou artigo por ocasião dos 90 anos do jornal Folha de São Paulo, destacando a importância do desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Entretanto, os movimentos ambientalistas consideram que ela não se posicionou sobre essa disputa que envolve as mudanças em um novo Código Florestal. Além disso, ao sentido do seu governo, Dilma ainda não havia iniciado a construção de um marco legal para impulsionar as energias renováveis do país. A pergunta é, ministro, o que deve ser feito pela presidente diante desses desafios de transformar o Brasil em um gigante da economia verde tem visto que o Ministério do Meio Ambiente teve um corte sendo de quase 40% no orçamento. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da rádio FMG Educativa. Quero destacar, aliás, que a FMG mantém uma parceria com a Secretaria-Geral da Presidência num programa muito interessante de qualificação de conselheiros e agentes sociais. Então, em homenagem também à Federal de Minas Gerais por esse trabalho. Rafael, olha, a presidenta Dilma se envolveu muito na discussão do Código Florestal. Ela, como era um assunto que estava sendo discutido no Congresso Nacional, ela evitou naturalmente um pronunciamento público, mas o governo, sob orientação dela, fez um grande empenho para que se chegasse a um acordo que propiciasse uma votação adequada para o Código Florestal. Essa questão ambiental não pode ser uma questão de preto contra branco, de cruzeirense contra atleticano para falar do teu Estado. É uma questão que precisa da gente ter muita prudência. Precisamos todos considerar todos os aspectos, porque é um tema que envolve o conjunto da sociedade. Seja aqueles que acentuam a importância da produção agrícola, do alimento, da exportação, seja aqueles que produzem um alimento para as nossas mesas, no caso da pequena agricultura familiar, sejam aqueles que, por vocação, cuidam muito da questão da preservação ambiental. É preciso muito equilíbrio e diminuir a paixão nesse tema, porque nós estamos tratando do futuro do país e, ao mesmo tempo, da preservação desse nosso futuro para nossos filhos e, ao mesmo tempo, do direito que nós temos de nos desenvolvermos, de termos conforto em nossas casas, em nosso trabalho e em nossa vida. É por isso que nós fizemos um grande empenho para, a partir do relatório do deputado Aldo Rebelo, chegarmos a um bom termo de acordo entre as partes que debatiam o Código. Infelizmente, até agora, esse acordo não foi ainda consignado. Ontem, havia uma esperança de que ele pudesse chegar à votação, houve muita discussão. Esperamos que, nos próximos dias, a gente chegue a esse aspecto. Agora, eu posso te assegurar que a presidenta Dilma, que já demonstrou, no caso da reunião de Copenhagen, uma grande atuação na questão ambiental, ela é muito cuidadosa quanto a isso. A prova disso é que, em relação, por exemplo, à construção da usina Belo Monte, ela está determinando que o governo mude, inclusive, aperfeiçoe o seu comportamento em relação à construção de outras usinas para que os prejuízos ambientais, para que os danos à população, para que o conjunto da interferência que se faz necessariamente numa região a partir de uma grande obra como essa, sejam os menores danos possíveis e os melhores ganhos para a região e para o país. Isso, inclusive, anteontem foi objeto de uma reunião em que ela chamou o conjunto do governo para determinar esse cuidado. Eu posso te assegurar, convivendo com ela, que ela tem, sim, uma preocupação muito grande de que o desenvolvimento do país não seja feito apesar e sim com o respeito ao meio ambiente. Você tem outra pergunta, Rafael? Tenho, sim. Ministro, o presidente de Mundo foi testado recentemente com ação... Rafael, você pode falar um pouquinho mais alto? Ah, ok. Perfeito. Obrigada. A presidenta foi testada recentemente com ações do Sem Terra durante essa Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária popularmente apelidada de Abril Vermelho. Ministro, assim como o governo Lula, a presidenta também não deve abrir mão dessa proibição das vistorias em áreas ocupadas pelo Sem Terra. Qual o posicionamento do senhor em relação a essa questão? Olha, o posicionamento geral da presidenta Dilma e do nosso governo em relação aos movimentos sociais é de preferir o diálogo e de se antecipar às crises para não termos que chegar a medidas radicais. Nós temos a compreensão, Rafael, que uma pessoa só vai para baixo de uma lona, só faz uma ocupação quando o desespero bate à sua porta. É muito difícil uma pessoa, um ser humano, se arriscar e arriscar a sua família a fazer qualquer invasão, qualquer ocupação, se ele tiver uma outra alternativa. O que nós estamos batalhando duramente é para dialogar com os movimentos e tentarmos evitar que os movimentos tenham que fazer esse tipo de opção. Digo para você que nesses cinco meses do governo da presidenta Dilma, os movimentos sociais todos já foram chamados ao Planalto para conversar. Ela teve uma excelente reunião com o Movimento Sem Terra, recebeu a CONTAG, recebeu os companheiros da FETRAF, que é uma outra organização do movimento rural, tem debatido esse assunto. Agora, por exemplo, eles vieram à Brasília, trouxeram uma pauta de reivindicação. Nós estamos trabalhando essa pauta para tentar atender ao máximo essas reivindicações. Agora, nós somos muito claros com o Sem Terra. O governo é datado, o governo tem limites, o governo tem orçamento, o governo tem limites institucionais, correlação de forças. Então, nem tudo aquilo que eles precisam e que nós gostaríamos, nós podemos atender nesse momento. Você vai fazendo um esforço progressivo de atender reivindicações que, em geral, são muito justas. Agora, o movimento tem o direito de fazer a sua pressão, o seu trabalho. Agora, nós não, evidentemente, permitiremos que haja o ferimento à legalidade, como governo, a gente compreende que eles precisam fazer pressão, mas nós compreendemos também que nós não podemos admitir, por exemplo, que instalações do INCRA sejam ocupadas. Toda vez que isso ocorrer, nós entraremos com reintegração de posse, nós não criminalizaremos jamais os movimentos, mas, ao mesmo tempo, agiremos dentro da legalidade. Mas o mais importante, eu quero dizer para você, é o seguinte, nós apostamos no diálogo e na compreensão que os movimentos passem a ter, que quem está do lado de cada mesa, quem está no governo, somos pessoas que também somos militantes, que compreendemos socialmente as necessidades e estamos nos empenhando ao máximo para que elas sejam atendidas. Com isso, você cria um clima diferenciado e eu acho que a gente vai evitar, se Deus quiser, qualquer tipo de radicalização ao longo desses anos. este é o programa Bom Dia Ministro, o nosso convidado de hoje, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nesse programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão. Lembrando que o áudio dessa entrevista estará disponível ainda hoje, pela manhã, na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, no endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Difusora 590 de Curitiba, onde está Djalma Malakias. Bom dia, Djalma. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. A pergunta é a seguinte, as medidas tomadas pelo governo para conger a inflação, ministro, elas podem acertar aí os planos da Secretaria junto aos investimentos nos movimentos sociais e também em outras áreas que o governo está vivendo? Bom dia, Djalma. Bom dia, ouvintes da querida Rádio Difusora do meu Paraná. Eu morei 20 anos em Curitiba. Tenho essa cidade no meu coração, Djalma. Olha, Djalma, efetivamente, é inegável que o corte de 50 bilhões atinge a todas as áreas do governo. Claro que as áreas essenciais serão preservadas, os investimentos do PAC, da Minha Casa Minha Vida, que são hoje, digamos, o coração da manutenção, do desenvolvimento do país. Estão preservados, mas todas as áreas tivemos cortes. E por isso, é inegável que nesse ano nós poderemos atender numa escala menor as reivindicações dos movimentos sociais. Nós entendemos, e hoje, o Djalma, é impressionante como os movimentos sociais atingiram a maturidade. Eu digo isso porque nesses cinco meses já me reuni com todas as centrais sindicais, com todos os movimentos do campo, como já disse, com os movimentos também de moradia. E o tipo de reivindicação que eles trazem hoje ao governo revela o quanto ao longo desses anos esses movimentos na própria luta e na sua organização amadureceram. Porque eles trazem reivindicações que não são meramente corporativas para si, mas sim trazem muitas reivindicações e sugestões para o conjunto do governo. E nós já explicamos a eles que ao longo desses quatro anos você começa com um atendimento mais modesto, mas pode evoluir ao longo desses anos. Foi assim também, diga-se de passagem, no governo Lula. Porque em 2003 também nós tivemos que fazer um ajuste fiscal muito duro. E os movimentos, eu espero, podem compreender esse momento, porque os movimentos sabem, Djalma e ouvintes da Difusora, uma coisa muito importante. O pior inimigo para o movimento social, para o trabalhador, é a inflação. Então o cuidado que nós estamos tendo para evitar que a inflação volte e comece a corroer o poder de compra do trabalhador, implica naturalmente nesse ajuste fiscal, implica em diminuição do ritmo de crescimento neste ano. Se o fizermos adequadamente, assim como também, repito, foi no governo Lula, nós poderíamos retomar nos próximos três anos um nível de investimento, de crescimento e, portanto, de atendimento das reivindicações dos trabalhadores muito adequado e acho que com isso nós continuaremos a recuperar o poder de compra do trabalhador do salário mínimo, o poder de investimento da pequena agricultura familiar, enfim, atender melhor às reivindicações. Porque, Djalma, para encerrar, o Brasil deve muito ao povo pobre. O Brasil deve muito aos excluídos, deve muito aos trabalhadores, porque ao longo desses 500 anos nós tivemos uma terrível política de concentração de renda no país, você sabe disso. E essa dívida social que nós temos, naturalmente, não será paga nem em quatro, nem em oito anos. Tem que haver um processo contínuo de pagamento dessa dívida social, de devolução para os mais pobres dos direitos que lhes foi tirado. Djalma, você tem outra pergunta? Muito obrigado, Kátia. Bom dia, ministro. Obrigada, Djalma Malakias, da Rádio Difusora 590 de Curitiba, no Paraná, pela participação nessa rede. Ministro, vamos agora, então, à Teresina, no Piauí, conversar com a rádio pioneira de Teresina, onde está Gil Costa. Bom dia, Gil. Bom dia, Kátia. Bom dia também ao ministro Gilberto Carvalho. Eu queria perguntar ao ministro o seguinte, como é que está ainda ou como está sendo desencadeado ou ainda planejado mais programas sociais do governo, principalmente para a região nordeste, onde está o Piauí, o estado do Piauí, considerado um dos mais pobres do Brasil. E se há essa possibilidade de uma expansão maior, digamos assim, até mesmo do Bolsa Família, que vem sendo uma forma eficaz de erradicar, de fato, a miséria no Brasil, especialmente no Nordeste. Bom dia, meu quase xará, Gil Costa. Bom dia, ouvinte da pioneira, da nossa querida Teresina. O Piauí, aliás, merece um grande respeito de todos nós, porque o Piauí era citado em todo o país como uma espécie de patinho feio do desenvolvimento. E, na verdade, nos últimos oito anos, graças ao trabalho de todos os piauenses, coordenados pelo governador, o ex-governador Wellington, e por investimentos importantes que o presidente Lula determinou que se fizesse nesse estado, eu penso que o Piauí deu um salto importante e merece os nossos respeitos. Mas sei também que muita coisa ainda precisa ser feita nesse estado. Gil, é o seguinte, nesse programa que eu acabei de mencionar agora, de combate à miséria, que será lançado no mês que vem pela presidenta Dilma, o Nordeste é o foco principal, porque se verificou, o que já era óbvio, pelo IBGE, que grande parte desses 16 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da miséria se situam principalmente no Nordeste brasileiro e nos bolsões em torno das grandes metrópoles. Portanto, o programa, Gil, ele tem uma destinação particular para os estados do Nordeste. Agora, ele tem uma característica, Gil, que é um programa especialmente voltado para ensinar a pescar. Digamos assim, se o Bolsa Família deu o peixe para que a pessoa sobrevivesse, esse programa agora visa ensinar a pescar, visa qualificar a pessoa, dar oportunidades de trabalho, dar oportunidades sobretudo de qualificação, de aprendizado para que o cidadão, no caso urbano, possa ter uma profissão, ir e ter um emprego, já que, graças a Deus, o país está gerando constantemente mais empregos e novas oportunidades e, ao mesmo tempo, ajudar, sobretudo, o pequeno produtor rural. porque nós vimos também pela pesquisa que é no campo nordestino que se localiza também grande parte dessa população que está abaixo da linha da miséria. Às vezes, um pequeno produtor que tem até um pequeno pedacinho de terra, mas não tem como sobreviver dessa terra. Então, medidas para que ele possa se tornar produtor no sentido de levar a água, de levar o insumo, de levar a assistência técnica, de entregar a semente e, sobretudo, assegurar a possibilidade de ele comercializar esse produto, o programa está trabalhando. Anteontem, por exemplo, a ministra Tereza fez uma reunião com as grandes associações brasileiras de supermercados para fazer com eles um acordo para que produtos básicos da agricultura familiar, como, por exemplo, o feijão, o milho, a farinha, possam ser comercializados por esses mercados preferencialmente através da prática daquilo que se chama do preço justo que compense o produtor rural. Então, Gil, é um conjunto de medidas que nós estamos tomando que visam, de um lado, como falei, atender o morador de rua, aquele da periferia que está em situação de miséria e, ao mesmo tempo, atender o pequeno produtor rural. Com isso, nós esperamos, Gil, dar um salto de recuperação da dignidade do cidadão brasileiro em tempo bastante curto. Gil Costa, você tem outra pergunta? É, ministro, dentro, só para complementar, dentro desse bojo da participação social do governo efetivamente no combate à miséria e à pobreza, está a questão da qualificação profissional. A gente sabe que uma das razões uma das razões das pessoas terem estado, entrado nesse estado de miséria foi exatamente a falta de acesso à escola e, principalmente, acesso à escola de qualificação profissional. Eu quero saber do senhor, assim, com relação a isso, o que ainda tem para vir aqui para o nosso estado do Piauí com relação à questão da qualificação? É claro que houve uma certa expansão da rede de institutos federais no estado nunca antes visto. Mas o senhor tem alguma boa informação para nos dar no sentido desse aspecto da qualificação de mão de obra? Olha, felizmente tenho sim, Gil. A presidenta Dilma acaba de lançar um programa que vai fazer um grande bem nessa perspectiva que é o PRONATEC, o Programa Nacional de Formação Tecnológica e Científica. É um programa que visa exatamente o jovem que deixou a escola e não conseguiu se qualificar, que não terminou o ensino médio, que não conseguiu se qualificar. Esse jovem será dada a ele a oportunidade largamente em todo o país para que ele possa voltar a ter uma qualificação profissional e ao mesmo tempo concluir o segundo grau. Ao mesmo tempo nós temos também uma expansão que faremos do ProJovem que é um programa que procura recuperar o jovem de 15 a 29 anos que por alguma razão deixou a escola ainda no ensino fundamental e não tem nenhuma profissão ele é chamado para voltar à escola e num programa que agora será de 15 meses ele poder ter o certificado do ensino fundamental e ao mesmo tempo ter uma profissão naturalmente uma profissão básica. Esse programa que era um programa voltado a todo o país a nossa ideia agora é concentrá-lo exatamente no Nordeste os recursos que eram espalhados pelo país deverão se concentrar agora na região do Nordeste exatamente por aí localizarmos essa maior carência. Este é o programa Bom Dia Ministro eu sou Cátia Sartori estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país lembrando que esse programa é produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Ministro vamos voltar lá para o Paraná agora vamos a Londrina falar com a rádio Pai Querer de Londrina Lino Ramos bom dia Bom dia Cátia bom dia ministro e eu gostaria de saber ministro dentro desta política e também das peculiaridades da administração da presidenta Dilma Rousseff de que maneira a gente pode imaginar que a presidente Dilma difere do presidente Lula no sentido de buscar o fim da miséria no país Bom dia Lino bom dia ouvintes da Rádio Pai Querer da minha cidade de Londrina Lino nas ondas da Pai Querer eu ouvia na minha infância o meu glorioso Londrina esporte clube jogando bola nos tempos gloriosos muita saudade daquele tempo Lino na verdade o que a presidenta Dilma realiza hoje é uma continuidade do projeto do presidente Lula com um estilo próprio o estilo que é da presidenta Dilma do ponto de vista de estilo pessoal ela naturalmente é muito diferente do presidente Lula que tem uma história peculiar um temperamento muito especial e ela também com a sua história de luta de heroísmo de resistência e de grande competência gerencial administrativa eu diria pra você que a filosofia é a mesma o projeto é o mesmo o projeto é manter o Brasil numa linha de crescimento com distribuição de renda esse dado é muito importante porque o Brasil muitas vezes crescia mas não distribuía renda quando tentava distribuir renda vivia um processo recessivo no governo Lula foi possível fazer essa junção virtual virtuosa de um crescimento com melhoria de salários com melhoria de participação dos trabalhadores no lucro e a crescimento e a crescimento da sua renda pessoal essa filosofia esse núcleo central a presidenta Dilma pretende continuar e tem e tem continuado ao mesmo tempo na questão social eu diria que o Bolsa Família foi essencial no sentido de unificar programas sociais que haviam já existiam antigamente no governo do presidente Fernando Henrique em governos anteriores deu uma lógica para esse programa deu um cadastro único que evitasse os erros de superposição ou de falta de atendimento de muita gente mas era preciso dar um segundo passo que só foi possível dar que só é possível dar porque havia antes o Bolsa Família que é esse passo agora do programa de combate à miséria extrema um programa que visa então como já disse na resposta anterior mais ensinar a pescar do que propriamente dar o peixe e esse programa sem dúvida nenhuma a nosso juízo vai ajudar os brasileiros a recuperarem a sua dignidade porque ninguém você sabe em Londrina em toda a região nosso povo é muito trabalhador o povo prefere ter um emprego ter um trabalho do que receber um donativo porque o donativo muitas vezes fere até a própria dignidade da pessoa portanto nós temos certeza que oferecidas as condições de qualificação e continuando o país crescendo oferecendo oportunidades de emprego nós teremos Lino uma explosão no sentido de pessoas que vão para o mercado de trabalho que vão conquistar o pão com seu próprio suor e é esse o objetivo que a presidenta Dilma está desenvolvendo com esse novo programa Lino você tem outra pergunta? tem sim primeiro quero dizer para o ministro que nós estamos aqui confiantes com a volta do nosso tubarão para a primeira divisão do campeonato paranaense estou na torcida aqui Lino o ministro voos maiores né e eu gostaria só de complementar essa pergunta de que de que maneira a sociedade pode também participar de um projeto amplo como esse de uma estratégia nacional mas sem fazer aquilo que o senhor falou sem ficar dando pequenas quantidades de comida pequenos donativos mas sem participar de uma maneira estratégica e efetiva então Lino nós estamos iniciando a partir da semana que vem chamando as grandes entidades de igrejas de movimentos sociais de movimentos sindicais movimentos urbanos em geral organizações não governamentais para que elas escutam conosco primeiramente o programa e nos deem suas sugestões e críticas a partir de julho quando o programa for lançado nós de fato chamaremos as entidades para que elas nos ajudem se inscrevam e participem conosco dessa tarefa por exemplo da formação profissional da qualificação de jovens então as entidades podem sim se inscrever nesse programa e participarem desse processo de qualificação de como eu chamei de ensinar a pescar nós temos entidades por exemplo como a pastoral da criança entidades como a Caritas para citar duas da igreja católica temos no caso das igrejas evangélicas muitas instituições que trabalham com pessoas dependentes químicos então todas essas entidades serão convocadas para nos ajudar nessa tarefa e daremos a elas condições para que ampliem o seu raio de atuação então o cidadão ao participar dessas entidades ele estará ajudando e participando desse grande programa nacional de resgate da cidadania e da dignidade de tantos brasileiros Ministro Gilberto Carvalho nós temos uma novidade hoje no Bom Dia Ministro nós estamos após essa transmissão dessa entrevista estaremos também transmitindo a íntegra da entrevista no Youtube em www.youtube.com barra tvnbr essa é uma novidade para os nossos telespectadores ouvintes e internautas que agora o Bom Dia Ministro também vai estar na íntegra na página do Youtube vou repetir o endereço www.youtube.com barra tvnbr Ministro vamos agora a Salvador na Bahia conversar com a Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador a pergunta é de Sueli Diniz bom dia Sueli bom dia Kátia Sartori é um prazer estar mais uma vez participando com vocês desse programa bom dia ministro Gilberto Carvalho eu queria fazer duas colocações para o senhor pela primeira vez nós observamos aqui na Bahia que entre a pauta de reivindicações dos operários da Constituição Civil e Pesada o item qualificação profissional constou nessa pauta de reivindicações o estado vive atualmente uma crise de mão de obra no setor com a demanda de obras para a Copa do Mundo então eu queria saber como equacionar essa questão a curto prazo a outra colocação que eu queria fazer é quanto as centrais sindicais elas esperam uma definição que seria assim uma bandeira de luta que já vem há algum tempo com relação ao fim do fator presidenciário e a redução da jornada de trabalho quais são as estratégias que o governo tem para conduzir essas negociações bom dia Sueli bom dia ouvintes da Rádio Educadora da nossa querida Salvador Sueli a tua pergunta é muito oportuna porque ela remete a um bom problema o problema nosso da falta com certo apagão que se diz da mão de obra eu digo que é um bom problema porque o pior seria se nós estivéssemos aqui discutindo a falta de trabalho para o cidadão brasileiro quando você tem falta de mão de obra é porque o progresso está vindo forte o desenvolvimento o investimento é muito grande são muitas as obras e começa a faltar trabalhadores claro que tem um problema nisso evidente que é a falta de qualificação uma falta histórica que nós temos no Brasil de processos de qualificação dos trabalhadores da construção civil nesse aspecto tem um fato muito interessante que foi a partir de um problema que foi a crise lá nas usinas de Giral e Santo Antônio o governo tomou a iniciativa de reunir as centrais sindicais e as grandes empresas para discutir Sueli um compromisso pelo trabalho decente na construção civil sobretudo na construção pesada porque nós temos as obras da Copa nós temos as obras das Olimpíadas do Rio nós temos as obras do PAC que só vão daqui para frente aumentar e portanto era importante a gente chegar a um bom termo de acordo para um trabalho qualificado e decente evitando tumultos e interrupções como aconteceu em geral em Santo Antônio e também em Pernambuco e no Ceará foi interessante Sueli que ao longo da discussão tripartite logo surgiu a questão da qualificação profissional foram as duas grandes reivindicações primeiro evitar o gato evitar a intermediação a terceirização da mão de obra de maneira desqualificada e ao mesmo tempo a qualificação e foi nesse sentido que o governo se comprometeu junto com as entidades patronais e junto com as centrais sindicais de estabelecer de se realizar um grande programa de qualificação através do Plansec que é um plano de formação do Ministério do Trabalho então nós vamos já estamos agora trabalhando essa organização da multiplicação de cursos de qualificação profissional no caso da construção civil mas isso será estendido também a outras áreas e eu me referia há pouco também ao Pronatec que é esse programa que foi lançado o mês passado de uma qualificação digamos mais especializada para os trabalhadores portanto juntando a atividade desse Plansec voltado para a construção civil e o Pronatec nós temos certeza Sueli que nós daremos um salto muito importante nessa questão da qualificação dos trabalhadores permitindo que a pessoa tenha uma ascensão profissional e também permitindo que as obras contem com trabalhadores qualificados e capacitados para que não haja atraso e a gente entregue a Copa do Mundo como nós sonhamos com grande com uma grande qualidade ao mesmo tempo em relação ao que você perguntou sobre o fator previdenciário e a redução do jornal de trabalho naturalmente essa é uma reivindicação histórica dos trabalhadores das centrais sindicais e o governo reabre agora a partir do dia 2 uma conversa com os trabalhadores no passado ano retrasado nós quase tínhamos chegado a um acordo com as centrais para eliminação do fator previdenciário trocando por aquele famoso fator 85 ou 95 ou seja quando o trabalhador homem somando o tempo de trabalho com a idade atinge o número 95 ele é aposentado sem nenhuma redução e no caso da mulher se essa soma chegar a 85 porque com isso você estimularia o trabalhador não se aposentar precocemente porque cada vez mais o país não vai suportar que as aposentadorias sejam muito precoces nós temos um processo de alongamento graças a Deus da longevidade do brasileiro e portanto a previdência não resistiria se houvesse uma grande massa se continuara havendo um grande contingente de trabalhadores que se aposentam muito precocemente esse acordo quase que foi fechado infelizmente no final não deu certo mas agora as centrais já nos anteciparam que tendem a concordar com isso e se for nessa perspectiva eu penso que o fator previdenciário será uma possibilidade de fato de ser trocado por essa nova fórmula que agrada mais aos trabalhadores e resolve o problema do financiamento da previdência e finalmente em relação a questão da redução é uma bandeira histórica eu já fui sindicalista eu já batalhava já nos anos 80 pelas 40 horas e aí vai depender eu acho muito da pressão dos movimentos da pressão sobre o congresso o que nós o governo está tendo por enquanto a posição muito cautelosa nós vamos reabrir essa discussão também agora com as centrais mas eu não posso antecipar nenhuma posição do governo até porque esse assunto não foi debatido ainda internamente no governo mas nos próximos dias eu espero poder ter uma resposta obrigado você está ouvindo e assistindo o ministro da secretaria-geral da presidência da república Gilberto Carvalho é o nosso convidado de hoje no programa bom dia ministro ministro vamos agora a santo andré em são paulo conversar com a rádio abc 1570m de santo andré tiago oliveira bom dia bom dia kátia bom dia ministro Gilberto Carvalho ministro um dos assuntos que provocam discussões dentro do sindicalismo é a cobrança do imposto sindical há quem defenda o fim dessa cobrança mas uma outra parcela da categoria acredita que esta verba é essencial para a sobrevivência das entidades qual que é a posição do governo existe a disposição da presidente Dilma em alterar de alguma forma essa legislação bom dia Tiago bom dia ouvintes da rádio abc da minha querida santo andré kátia devo te agradecer porque esse programa está me permitindo fazer um verdadeiro passeio afetivo pelo país eu trabalhei em santo andré conheço muito bem a rádio a rádio abc o seu ivo todo o pessoal da rádio e quero cumprimentar a todos aí os funcionários da rádio abc e a minha querida santo andré onde eu trabalhei com muita alegria com o nosso saudoso inesquecível prefeito Celso Daniel Tiago a questão do imposto sindical é também uma guerra histórica que muitas vezes divide o movimento sindical hoje a situação para resumir é a seguinte a CUT defende o fim do imposto sindical dizendo que o sindicato pode sobreviver e deve sobreviver apenas com a contribuição voluntária daqueles que se sindicalizam e ela aposta na mobilização dos trabalhadores para que o sindicato sobreviva o sindicato dos metalúrgios do ABC durante muitos anos devolveu inclusive o imposto sindical reafirmando e confirmando essa possibilidade no entanto as outras cinco centrais sindicais onde a força sindical é a maior central mas também nós temos as outras quatro centrais defendem a manutenção do imposto sindical dizendo que ela de fato é essencial para a manutenção mínima do movimento sindical houve um acordo é verdade assinado pelas centrais quando da sua regulamentação da sua formalização no plano federal de que a partir de um dado momento se extinguiria o imposto sindical a conjuntura e a evolução dos acontecimentos fez com que as outras cinco centrais não concordassem com essa tese mais e lutam pela manutenção do imposto o governo não se intromete nessa questão desculpa Thiago porque é uma questão que tem que ser acordada entre as centrais o governo nesse caso ele fica de observador ele está considerando essa possibilidade do fim do imposto sindical ou não mas vai esperar na verdade uma solução do problema entre as centrais e o que as centrais decidirem unanimemente aí sim o governo pode apoiar e implementar Ministro Gilberto Carvalho vamos agora a Porto Alegre no Rio Grande do Sul a rádio da Universidade da URGS pergunta é de Rejane Salvi bom dia Rejane bom dia Kátia bom dia ministro ministro que avaliação o ministério faz da mão de obra capacitada para suprir a demanda no setor da construção civil no país e o que de concreto o Brasil tem feito para qualificar essa mão de obra até tendo em vista a Copa do Mundo que vai gerar milhares de empregos bom dia Rejane bom dia ouvintes da rádio da Universidade da Federal do Rio Grande do Sul Rejane de fato nós entendemos que há hoje uma felizmente eu diria uma falta de mão de obra e uma falta de mão de obra qualificada isso não é felizmente aí já é um problema como já disse pela falta de qualificação histórica que nós tivemos o que o governo tem feito eu acabei de já informar é um acordo com as centrais sindicais e com as empresas para acelerar correr atrás do tempo acelerar um processo de qualificação profissional eu diria que a gente tem que respeitar muito os trabalhadores da construção civil e as obras que nós temos tido e inclusive a intensidade de obras e a rapidez com que elas têm sido feitas mostram sim uma grande capacidade do trabalhador brasileiro nós a respeitamos agora é preciso elevar essa qualificação por isso é que nós fizemos agora esse acordo estamos implementando através desses dois programas do Pronatec e do Plansec que é um programa massivo de formação de mão de obra na construção civil vinculado ao Ministério do Trabalho e realizado por entidades conveniadas com o Ministério do Trabalho nós pretendemos aí sim dar um salto de qualidade agora nós não temos receio em relação à Copa do Mundo eu quero deixar bem claro que o governo sabe que nós temos que intensificar mas é natural quem tocou alguma obra na vida sabe como é que é você marca um tempo e é no prazo final que as coisas se aceleram então nós estamos confiantes que com essas medidas tomadas nós daremos conta de ter prontos os estádios e as obras de infraestrutura necessárias para a Copa Ministro vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Record do Rio William Marques bom dia Olá bom dia a você bom dia Ministro Gilberto Carvalho e bom dia a todos Ministro sabemos que o governo tem suas demandas em conclusões de obras estruturais e também tem um aumento considerável agora nesse período visto que temos obras esportivas para atender eventos esportivos internacionais e também obras já em andamento e outras por começar programadas para complementar os projetos do PAC a nossa questão é como o governo como o governo se fará presente em tantas frentes e postos de trabalho e fazer cumprir as condições estabelecidas em nossa CLT como exemplo eu queria citar os conflitos entre trabalhadores lá na hidrelétrica de geral em Rondônia bom dia William bom dia ouvintes da Rádio Record do Rio William o governo como acabei de informar a partir dos conflitos de geral e Santo Antônio se deu conta de que era preciso uma maior presença do Estado nessas obras não apenas William na questão da relação trabalhista mas também em relação a população envolvida no entorno das obras ao grande problema das remoções de pessoas que têm que deixar as suas casas serem transferidas para outros bairros por conta de avenidas que passam de estádios que tem que ser construídos ainda ontem tivemos uma reunião no Ministério das Cidades exatamente com essa preocupação o governo está tomando providências para que todo o processo que atinja sejam os trabalhadores sejam os moradores das regiões envolvidas seja feito com dignidade com respeito ao ser humano e aí o Estado tem que estar presente William porque se deixar por conta das empresas que tem naturalmente o interesse de fazer funcionar corretamente o seu cronograma e poder ter os seus lucros há sempre o risco de faltar o diálogo de faltar condições de dignidade de respeito ao ser humano de faltar condições de trabalho adequadas por isso o governo está tomando providência sim de estar presente por exemplo no caso de Belo Monte a Presidente já determinou que um grupo governamental uma pequena equipe governamental estará lá presente em Belo Monte como uma espécie de delegados pessoais da Presidenta para cobrar do consórcio e das autoridades a execução de obras que atendam a população e diminuam os impactos negativos daquela obra aí no Rio por exemplo nós estamos preocupados inclusive com a denúncia que já houve da falta de respeito para populações que foram atingidas pela necessidade de remoções então o governo vai estar presente claro que nós precisaremos de muita gente para esse trabalho mas estamos tomando providências em convênio com os estados e com o município porque o estado federal não pode estar em cada ponto mas a relação federativa o apoio do estado e do município podem nos assegurar sim essa presença para isso é importante essa discussão que nós estamos fazendo com os estados e municípios para que essa linha da Presidenta Dilma de respeito ao ser humano seja mantida porque não queremos que a copa seja feita apesar do nosso povo e sim com apoio e em benefício do nosso povo Ministro aproveitando falando que o senhor está dizendo sobre a participação dos estados e municípios a participação da sociedade também são tantas conferências que já foram feitas e que contribuíram para a elaboração de políticas públicas eu queria que o senhor citasse para a gente algum resultado concreto decorrente dessas conferências o presidente Lula Kátia sempre dizia e agradecia ao movimento social pelas sugestões que eles tinham dado ao longo do seu governo são vários programas Kátia que não estavam no programa original do presidente Lula e que acabaram acontecendo por conta da pressão e da sugestão dos movimentos seja nas conferências que foram 73 no governo Lula só nesse ano teremos mais 10 conferências seja através das mesas de negociação por exemplo o grande expansão do Pronaf que é o programa de financiamento da economia da agricultura familiar só foi possível porque foi mostrado ao presidente pelos movimentos que ele precisava de uma expansão o próprio ProUni só acabou acontecendo porque foi visto pelo movimento do Sem Universidade o quanto era importante haver uma um financiamento para o o o estudante que vem dos setores excluídos historicamente poderem chegar à Universidade então apenas dois de muitos outros exemplos que mostram o quanto um governo ganha quando ele se abre para a democracia para a participação ministro infelizmente acabou nosso tempo mas eu gostaria de agradecer muito a sua participação em nosso programa eu te agradeço muito me perdoe que eu falo demais mas eu estou à disposição e é uma grande satisfação poder falar com o nosso povo através das ondas dessa rede coordenada aqui pela nossa EBC e por você agradeço muito estou à sua disposição obrigada ministro Gilberto Carvalho e a todos que participaram conosco dessa rede meu muito obrigada e até a próxima edição do programa e até a próxima edição e até a próxima edição e até a próxima edição